E aí galera, tudo beleza? Tudo certo nessa live de hoje? Eu aqui, cabelo cortado, barba feita, pra não parecer um maluco, um teórico da conspiração. Tirei até o chapéu de alumínio. Eu tava até pensando em fazer zoeira com o chapéu de alumínio, colocar no meio da live e interrogar o gato se ele tá valendo a minha mente só pra fazer brincadeira. Mas o que eu quero pegar e falar com vocês é sobre segurança alimentar. A contaminação alimentar, que é um conceito que eu pensei, tipo, não que eu já não pensava antes, mas eu pensei assim, nas formas de fazer e como eu faria, se fosse o caso, eu comecei a me preocupar. Falei com alguns amigos, né? Até a C4 ficou meio coringada com o negócio. E um amigo meu pediu que eu não fizesse essa live. Por favor, não faça essa live, porque vai que alguém não tenha pensado e dê ideia. Mas é bom sempre ter a resposta pra esse tipo de coisa que pode acontecer. O que eu quero pegar e falar sobre a contaminação alimentar. Segurança alimentar você já sabe, né? Basicamente tem o que comer, tem um suprimento de alimento seguro, da mesma forma que tu tem que ter pra água. Tu não pode ter água suja pra tomar, água de esgoto pra tomar, né? Tu tem que ter tudo isso aí. Então o saneamento, as coisas também se envolvem nisso aí. É o suprimento hídrico, né? E tu tem a segurança alimentar no caso. O que eu quero comentar com vocês? Bem, vocês sabem o que tá dando do World Economic Forum, das elites globalistas e do mais em volta disso tudo, né? Tem bastante gente que acha que política vai resolver o problema. Mas o que eu quero pegar e comentar com vocês é o fato que essa galera, ela tá aí pra tentar dominar tudo. Vocês já sabem disso. Isso daí com a Covid já fica muito claro. Só que não me parece muito claro pra galera o quanto que essa galera tá disposta a destruir as coisas pra poder reinar no resto, entendeu? Se é pra diminuir a população de 7 bilhões pra 1 bilhão e ter controle total da população, eles vão fazer. Eles vão fazer de tudo que o neto deles consiga mandar nos teus netos. Isso é, se tu tiver a permissão de ter. Eu acho que vai chegar num ponto que a gente vai ter que ter habilitação parental. Permissão para ter direitos reprodutivos, para ter filho, tá? E se não tiver, ele vai ser liberado através de aborto de uma existência em um mundo onde a gente não chegou num status utópico de civilização. Isso é capaz de acontecer. Mas o que eu quero pegar e falar pra vocês é a contaminação alimentar ou vão envenenar a sua comida, no caso não é exatamente envenenar, mas é contaminação de outra forma. Eu não acho que eles vão pegar e jogar veneno na sua comida. Tudo que eu vou falar daqui pra frente é meramente especulação da minha parte, mas notem que apesar de não ter prova nenhuma sobre isso, eu posso mostrar que há indícios, evidências e do mais, que isso pode ocorrer. E eu quero falar de como se prevenir se tu concorda comigo. Não é que, tipo, que, ah, o favor provou o que estará acontecendo. Meu Deus do céu, corram pras colinas. Mas é, se tu acha que isso aqui é provável, se tu acha que isso aqui vai acontecer, né? Como eu acho que vai acontecer, não tô querendo convencer de vocês que está acontecendo, mas se tiver não vai ser uma surpresa pra mim, eu quero só comentar sobre esse ponto. Eu não acho que o negócio vai ser o seguinte, pegamos o prato, joga o veneninho em cima e daí toma. Eu acho que isso não vai acontecer. Por quê? Fica muito fácil, fica muito óbvio. Eu também não acho que o pessoal vai de cara proibir a comida. Em específico, o que eles querem é proibir essas comidas. Eles querem que tu coma o grillinho, querem que tu coma as coisinhas lá, os verduras assadas e tudo mais. Mas eu acho que eles não vão de cara proibir carne, que é o que eles não querem que tu coma, por exemplo. Eu acho que vão existir vários métodos pra tentar atacar isso daí, como regulação no supply side, né? Pegar e ferrar com o produtor rural essas coisas pra aumentar o preço dos alimentos, porque assim que o alimento aumenta o preço, tem como forçar as pessoas a abrirem mão de muita riqueza, que daí tu pode pegar e comprar depois. Por exemplo, o cara não tem dinheiro pra comprar... Ou come a comida ou paga o aluguel. O cara come a comida ou não paga o aluguel. As pessoas que têm imóveis pra alugar, entram num ponto que eles têm que reduzir o preço, então fica interessante vender. Se vão vender, quem compra? Essa galera, entendeu? E uma vez que eles compram, tipo, fazendas, essas coisas, porque eles quebraram os produtores, dali já não sai mais, né? Como eu digo, a gente tá na última geração. Esses veião, gente da geração do meu pai, meu pai que já morreu, né? Na geração do teu pai, essas coisas que tem fazendas hoje, eles vão morrer e vão deixar pra quem? Os filhos são fazendeiros? Não, a maioria é tipo... Ai, fiz artes liberais aqui em Porto Alegre, eu vou pegar quando meu pai morrer, eu vou pegar e vender a fazenda dele, vou comprar aqui uma cobertura no bairro Muita e Vento, sabe? Tipo como o Fábio Wasserman fala, né? Com os dentinhos separa tudo. E o que acontece? Quando cair na mão desses caras, não vai sair dali, né? A gente tá num dos últimos períodos de grande redistribuição e transferência de bens que tu pode ver, né? Vai ser... Depois isso daqui não vai ter tanto, porque não vai ter o que a gente transferir. O socialismo vai pegar feio.